Estão vendo essa pilha de livros aqui? Isso aqui tudo vai ter que ser transformado em leitura e depois em resenha para o canal. E isso aqui é um lembrete, é um lembrete para eu não procrastinar. 2018 vai ser longo. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai falar sobre um clássico, um clássico maravilhoso que é Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Eu estou muito empolgada para falar sobre esse livro porque ele já se tornou um dos favoritos da vida para mim. Eu não sei muito bem como explicar, mas aconteceu. O fato é que esse livro é sensacional e ele confirma tudo o que se fala sobre ele. Tá tudo bem, muito já se falou sobre Jane Austen, muito já se falou sobre Orgulho e Preconceito, todo mundo já viu o filme, menos eu que não tinha nem lido o livro e nem assistido o filme. Ainda não assisti, pretendo assistir ele hoje, logo depois de gravar esse vídeo. Mas enfim, eu demorei para ler clássicos, eu não sou uma pessoa que lê clássicos desde os 15 anos da idade. Eu me tornei leitora muito mais velha do que isso e estou lendo mais clássicos ultimamente, nos últimos anos. Então agora eu fiquei muito contente de encontrar um clássico escrito por mulher porque ela é direta, ela é objetiva, ela não enrola com frufru, ela não enrola com descrição de ambientes, com altas descrições para fazer ambientação da narrativa. Ela não faz nada disso, ela tem alguns temas sobre os quais ela quer tratar e ela trata na obra dela de uma forma bem sucinta, que vai direto ao ponto e que explora toda a capacidade dos personagens. Eu estou encantada com a Jane Austen, eu estou encantada com a simplicidade com que ela consegue escrever uma baita narrativa dessas. Estou encantada com os enredos porque apesar de eu ter ouvido falar em algumas vezes que ah, livro de mulherzinha, livro sem graça, romancezinho, água com açúcar, isso aqui não tem nada de água com açúcar, só se a gente não for ler de uma forma que contemple todas as camadas que tem na narrativa. Na verdade, é bem difícil dizer que isso aqui é água com açúcar porque a gente tem aqui uma personagem feminina, feminista, em pleno século XIX, mesmo que não houvesse ainda o movimento, mesmo que não houvesse ainda o termo, essa mulher aqui nada mais está fazendo, a nossa protagonista, nada mais faz do que dizer olha, eu faço o que eu quiser, eu sou mulher, mas eu, né, não é bem assim, eu vou escolher as minhas coisas, eu não vou me submeter a qualquer homem só porque vocês querem arrumar um casamento, não é bem assim. Então a gente tem sim uma personagem feminista aqui e isso é assim um conforto para todas nós feministas de hoje perceber que a Jane Austen conseguiu em 1800 e pouco escrever uma obra dessas e lançar uma obra dessas. Bom, dito isso, caso alguém não conheça ainda o enredo dessa obra, trata-se basicamente da chegada de gente nova numa vila do interior da Inglaterra, numa aldeia, eles alugam uma casa e chega um rapaz rico com a sua irmã, o seu cunhado e eles se instalam numa casa, numa casa muito grande, muito boa, muito bonita e toda a comunidade ali fica sabendo que chegou um ricaço, um jovem em idade de casar e isso faz com que todas as famílias fiquem em alerta, tentando empurrar suas filhas goela abaixo para ver qual delas poderia se casar, fazer um bom casamento com esse cara. É basicamente isso que dá o começo da história, a gente chega então nas primeiras páginas, já no núcleo da família Bennet em que há uma conversa entre a esposa, a senhora Bennet e o senhor Bennet falando da importância que teria em um Mr. Bennet ir conversar com esse jovem para introduzir o assunto e fazer com que se criasse um laço ali para ele poder dar um baile mais adiante e apresentar as filhas, enfim. Além disso, a gente tem a protagonista que é a Elizabeth Bennet, que é uma dessas filhas desse casal. Esse casal então tem cinco filhas, a Jane, a Lizzie, que é a Elizabeth, a Mary e outras duas mocinhas de 14, 15 anos mais ou menos. Essas outras duas, elas são bem mocinhas criadas para casar mesmo, então elas só se interessam por namorar e por participar da sociedade para ver se conseguem uns namoros e quem sabe um casamento bom também. A Mary, por sua vez, é uma leitora voraz, então ela passa seus dias lendo basicamente. E então a gente convive mais com a Lizzie e com a Jane, que são duas mulheres peculiares, cada uma a seu modo. A Jane, porque não vê maldade em ninguém, em absolutamente ninguém, ela sempre tenta ver o lado positivo das coisas e a Elizabeth, que é essa moça contestadora, questionadora, que não se submete a qualquer coisa só porque as convenções sociais dizem que ela deveria se submeter. Então por isso que eu digo que ela é uma feminista e ela é maravilhosa. Então a gente tem basicamente, ao longo da história, o relacionamento da Lizzie com o Mr. Darcy, que é quem? Um amigo do Mr. Bingley, que chegou lá naquela vizinhança e que é o cara rico que todo mundo está cobiçando. Em vez dela olhar para esse cara rico, na verdade ela não olha para nenhum deles, mas ela acaba travando várias discussões com o Mr. Darcy, porque ela acha que ele é muito orgulhoso e que é por ele ser rico que ele é assim. Então passa-se algum tempo em que eles vão convivendo por meio dessas reuniões sociais, mais adiante eles passam um tempo à parte, daí é um tempo que eles voltam a se encontrar. Enfim, leva um tempo até se construir um relacionamento amoroso entre Mr. Darcy e a Lizzie. Mas eles são já o meu casal preferido de toda a literatura, eu acho, porque eles não são um casal óbvio, eles não são um casal que ai meu Deus, bastou eu ver o Darcy para não me apaixonar por ele. Muito pelo contrário. Foi um relacionamento construído ao longo do tempo, foi um relacionamento que demandou muita compreensão e muito exercício, porque muitas coisas mudaram desde a primeira impressão que tiveram um do outro até o desfecho da história. Então aqui a Jane Austen explora muito bem a complexidade da psicologia humana, ela trata dos sentimentos humanos com maestria. Os personagens não são rasos, embora no primeiro momento possam parecer, mas ela tem várias páginas para desenvolver isso e é sensacional. A gente tem também, além desse núcleo familiar dos Bennet, tem a vizinha, que é muito amiga da Elizabeth, depois ela faz um casamento por conveniência. Existe um parente rico ali dessa família, Bennet, que tenta casar com uma das primas, mas acaba não conseguindo. E ele é um fanfarrão, na verdade, valoriza extremamente a sociedade inglesa. E aí entra também a crítica social da Jane Austen, porque ela fala muito mal dessa sociedade que vive das aparências, que tenta fazer as coisas por conveniência, que não se aprofunda nos relacionamentos, né, que fica só na superfície desses relacionamentos e sempre buscando alguma coisa em troca. A mãe da Elizabeth, que é a protagonista, é uma dessas pessoas fúteis da sociedade inglesa. Ela não é nem rica pra isso, mas ela é muito interesseira. Já o pai da Liz é um cara muito pé no chão. E esse é um dos personagens mais interessantes desse livro, porque ele é super irônico e ele debocha da esposa, ele debocha das relações sociais que se estabelecem, do primo dele que aparece e tenta casar com uma das suas filhas, que na verdade é um cara muito idiota e fala de uma forma pomposa pra parecer que ele é chique. Enfim, o pai da Liz é um dos personagens mais engraçados que eu já vi nos últimos tempos e eu adorei também. Então esse é mais ou menos o enredo da história. Vai ter gente contra o relacionamento da Liz com o Darcy, normal, né. Mas o principal pra mim é essa atitude da protagonista. Ela não deixa barato as coisas. Ela fala o que ela tem que falar. Independentemente se ela tá falando com uma condessa, com a pessoa mais valorizada daquele condado ali, ela não tá nem aí. Ela fala o que ela tem que falar, ela é sincera, honesta, age de acordo com as suas vontades. Isso pra mim vale o livro. Então assim, não tenham medo de clássicos. E também não menosprezem a Jane Austen, porque há muitas camadas na escrita dela e ela é espetacular. Só pelo fato de ela ter feito isso no século XIX, pra mim já tá demais. Ela vendeu muitos livros, né. Ela assinava como a Lady. Ela não dizia o nome dela, mas ela assinava como uma mulher mesmo. E conseguiu vender. Ela foi um sucesso de público, assim. Acho fenomenal. Recomendo muito Orgulho e Preconceito. Leiam pra além do romance entre Mr. Darcy e Lizzie, tá. Leiam pra além dessas historinhas de amor. Leiam pensando na crítica que tem aqui. E também, especialmente, no feminismo que tem nesse livro. Eu vou dar só um exemplo de como é a Elizabeth. Logo no começo do livro, no primeiro momento ali, em que tem uma festa em que eles estão sendo apresentados, ali o Mr. Bingley com a família, às moças da sociedade, enfim. E aí eles travam o seguinte diálogo. Espanta-me a capacidade que tem as moças de se tornarem tão prendadas, disse Bingley. Todas as moças são prendadas. Meu caro Charles, o que quer dizer com isso? Sim, todas desenham mesas, forram biombos e fazem bolsas de tricô. Não conheço uma só moça que não saiba fazer todas essas coisas. E nunca ouvi mencionar o nome de uma moça pela primeira vez sem que me informassem de que era muito prendada. A sua lista dos talentos comuns, disse Darcy, é verdadeira demais. A palavra prendada é aplicada a muitas moças, somente porque sabem tricotar uma bolsa ou forrar um biombo. Mas estou longe de concordar com você no seu julgamento sobre as moças em geral. Apesar do grande número das minhas relações, não posso gabar de conhecer mais de meia dúzia de moças realmente prendadas. Nem eu, disse Miss Bingley. Nesse caso, observou Elizabeth, deve exigir muitas qualidades para o seu ideal de mulher perfeita. De fato, exijo muitas qualidades. Oh, certamente, exclamou a sua fiel aliada, que é Miss Bingley, puxa saco do Darcy. Nenhuma mulher pode ser realmente considerada completa se não se elevar muito acima da média. Uma mulher deve conhecer bem a música, deve saber cantar, desenhar, dançar e falar as línguas modernas, a fim de merecer esse qualificativo. E além disso, para não merecer senão pela metade, é preciso que possua um certo quê na maneira de andar, no tom de voz e no modo de exprimir-se. Sim, deve possuir tudo isso, acrescentou Darcy. E acrescentar ainda alguma coisa mais substancial, o desenvolvimento do espírito pela leitura intensa. E aí, a Elizabeth diz, Já não me espanto de que conheça apenas seis mulheres completas, espanto-me é de que conheça alguma. E assim ela vai. Ela joga na cara todas essas verdades. Tem também uma parte que é muito, muito boa. Eu não sei se eu vou achar agora, mas é quando ela recebe uma proposta de casamento desse primo dela, que é um nojento, um cara muito chato. E aí, ela diz que não quer. Não, eu agradeço muito, eu aprecio muito a tua proposta, mas eu não quero, não estou interessada. Ele, não, certamente tu vai mudar a ideia, porque é assim que funciona. As mulheres geralmente dizem um não no começo, só para dar aquele susto e depois dizem sim. E ela diz, não, tu não está entendendo. Eu não quero, cara, eu não quero. Seja menos. Mas o cara insiste, insiste, insiste. E aí, ela nega, ela fala veementemente. Digo-lhe sinceramente que a sua esperança me parece extraordinária depois da minha declaração. Asseguro-lhe que não sou dessas moças, se é que existem, que cometem a ousadia de arriscar a sua felicidade, confiando nas possibilidades de um segundo pedido. Minha recusa é perfeitamente séria. O senhor não me poderia tornar feliz. E estou convencida que sou a última mulher do mundo capaz de fazê-lo feliz. Creio até que se a sua amiga Lady Catherine me conhecesse, me acharia, sob todos esses aspectos, mal qualificada para essa situação. E aí, o cara insiste, diz, ah, pode ficar certo de que quando tiver a honra de me tornar a vê-la, falarei com todo entusiasmo na sua modéstia, economia e outras estimáveis qualidades. E ela repete, asseguro-lhe, Mr. Collins, que todos esses alogios serão desnecessários. É preciso que me conceda a licença de julgar por mim mesma. E me faça o favor de acreditar no que digo. Cara, isso em 1811, né? Se ainda hoje a gente precisa pedir, pelo amor de Deus, pelo amor da Deusa, que as pessoas nos deem ouvidos, que os homens nos deem ouvidos, né? Quando a gente diz não, imagina nessa época, como não era, né? E ela dá a cara e ela fala com todas as letras. Acredita no que eu digo? Essa personagem, assim, eu acho maravilhosa. E eu queria que tivesse mais, eu queria encontrar mais dessas mulheres na literatura do século XIX. E é por isso que eu quero ler mais Jane Austen. Quero ler também As Irmãs Brontë, porque eu sei mais ou menos o que me espera. Ela tem outros embates que também são interessantes, mas como poderia ser considerada spoiler, apesar do livro ser de 1800 e pouco, né? Eu não vou ler pra não tirar a graça de quem for ler e for descobrir essa passagem, né? Que é lá no finalzinho do livro mesmo, quando as coisas começam a esquentar. Esquentar no sentido de que cada vez mais ela fala as coisas que ela pensa, cada vez mais ela se transforma, né? Transforma o sentimento que ela tinha pelo Mr. Darcy, e ao mesmo tempo expõe o que ela quer expor. Esse livro é sensacional por causa dessas coisas que eu levantei aqui, e especialmente por causa da Lizzie. O Mr. Darcy também, não posso negar que ele é um bom personagem masculino, ele também, apesar de no começo demonstrar essa antipatia, né? Esse orgulho, esse ranço que ele tinha, a gente vai conhecendo também aos poucos a trajetória desse homem. Não que justifique coisas que ele tenha feito, mas a gente conhece a vida dele e acaba sabendo que não é bem assim como tá aparentando aqui no começo do livro, né? Que o buraco é mais embaixo, que as pessoas são mais complexas do que parecem, e que a gente não pode julgar uma pessoa apenas por um aspecto dela, né? Uma primeira impressão, uma só coisa que a gente viu. É um livro bonito, é um livro, sim, que dá um quentinho no coração, porque a narrativa é boa, é um daqueles clássicos que a gente lê facilmente, e eu torno a repetir nesse canal. Não tenha medo dos clássicos, os clássicos são as narrativas mais organizadas que vocês vão encontrar na literatura, porque é tudo muito linear e é tudo muito bem explicadinho. Então não tem erro, não tem como se perder na interpretação, não tem nada. A linguagem também não é difícil, e chega a ser um conforto, um conforto se deparar com uma narrativa tão gostosa e tão... Ah, sabe? No meio de tanta leitura caótica que a gente faz, de tantos temas pesados que a gente encara. Aqui a gente tem temas que são complexos pela sua natureza, né? A psicologia humana, a formação do caráter humano, enfim. Mas é escrito de uma forma muito boa, a leitura flui, e é um gosto, é realmente um gosto se deparar com uma obra dessas. Quero ler tudo da Jane Austen, minha autora já favorita das clássicas, que venham as outras obras, já tô louca pra ler tudo dela mesmo. Fica então a minha recomendação pro Orgulho e Preconceito, peguem esse livro assim que possível, caso ainda alguém não tenha lido, alguém seja retardatária como eu. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo super emocionado meu. Eu não tenho problema em gravar um vídeo logo depois de terminar de ler um livro, porque eu acho que essa emoção faz parte. Se o livro fosse ruim, eu iria falar que o livro era ruim. Eu sou sincera nas minhas opiniões aqui, mas como eu amei muito, não tem como esse amor não transparecer no vídeo. Espero que você tenha ficado com vontade de ler Jane Austen. Comentem aqui embaixo se já leram esse livro, se já leram outros da autora. Muito obrigada pela companhia até aqui. Mais um livro lido pro Projeto 12 Livros pra 2018. Vamos vencer na vida aos pouquinhos. E a gente se vê no próximo vídeo.